Compra já! Camisa! Compra já! Caneca! Compra já! Mousepad! Compra já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique em já, clique na descrição! Compra já! Vaga! Mundo! Tá! Tá, tá, tá! Bom, galera, vamos lá estar aqui com o seu conversão! E eu tô gostando de ver... A gente tá gostando de ver, né, já, dos... Dos likes, dos compartilhamentos, né? É, o pessoal deixando o joinha aí, sempre. Sempre deixando o joinha bacanudo pra nós, entendeu? É... Onde você foi, Jean? Não sei, eu entrei dentro de um portal e saí no topo do mundo, parece. Portal no topo do mundo? Uhum, eu nasci e tinha um negócio cheio de portinha, sabe? Ah, é? Eu entrei nela e fui teleportado. E eu tô com uma arma que eu atiro e esporte esbarril. Ai, tem um c... É o quê? Ah, não, Cris. Oi. Gabundo, onde que saiu? Eu nasci ali embaixo, rapaz, eu ia o portal pro SIC. Olha aqui, ó. O quê? Nossa, Jean, olha isso aí. Ó, valeu. Você jogou esse outro cara. Pega o cara, tem que tirar a arma da mão. Ah, é? Isso, roda o banheiro do mouse. Põe um papelzinho e pega ele. Pô, eu não tenho papelzinho, Cris. Tem que ter. Não tem granada. Também não serve, tem que tirar a arma da mão e coisar. Deixa eu ir. Porra, pega esse cara, Cris, que eu fudi. No lugar do papelzinho, que é o 2, tá essa magno. A única outra coisa que eu posso pegar é o 5, que é a granada. Que merda. Tem que ter um papelzinho aí. Não tem, eu sei que ele fica no 2. No 2 tá a minha pistola. Tô aqui embaixo atrás do cara, eu não consigo pegar ele. Eu já peguei um aqui, já. Eu não sei onde você tá, bota. Ah, se eu rodar a bolinha, aparece lá o hands, mas eu não consigo coisar. Clica com o botão esquerdo. Ah, ok, deu certo. É, rapaz, não quiser dizer, mano. É que tá junto com a magno, aí tem que colocar... Crisbods. Não, não, Crisbods. Você aperta o 2, depois roda a bolinha do mouse. Desculpa, Feio, é Crisbods. Não explica direito, pô. Ah, eu tenho que explicar tudo, mano. Eu já fiz o jogo. Não sei onde é que eu... O que eu acho que se eu apertar isso aqui cai? Caiu. Caiu? Não sei, eu tô perdido dentro de um labirinto aqui. Caiu o bebo, velho. Olha só. Que maneiro. Pô, não podia ser pego também com a pistola na mão. Isso aqui. Ah, agora eu que entendi esse portal que o Jean falou. Eu entrei num e saí lá em cima. Pô, tem um cara lá em cima do negócio. Ah, eu tô escorregando. Uhul! Ixi. Ih. Negócio na cabeça. Ih, mano, eu ca... Ai, meu Deus, são lasers. Missão impossível. Ó, ó, eu tô imorrível, Jean Olha lá, eu não tô mudando, Jean Como assim? O que você tá fazendo? Eu tô escapando dos lasers Olha aí, eu sou muito malabarista, olha só Eu sou muito saltimbando Os lasers querem me matar e eu só desviando, olha lá Olha aí como eu sou bom Tá vendo? Não tá vendo? Tô não, um cara ganhou só Você vai ver depois, olha aí Coloca a bunda, abre a porta pra mim, sai Que laser que você tá falando, maluco? Eu vou ver nos vídeos depois Um laser, não, dois caras ganharam Ok Olha Aqui, essa torre, já sei que Sequer nasce aqui Muitas das vezes ele nasce Também podemos ficar aqui muito tempo Ah, lá vem esse... É bem provável Ah, esse cara que tem um pulo do capeta É fogo, velho Ai, caiu pra mim Caiu no labirinto, velho Sim, eu tava aí dentro, velho Eu não conseguia sair, eu tive que dar F2 pra sair daí Ok, eu vou continuar aqui Esse labirinto fui eu que me vintei também Você sabe o anticorps, né? Eu sei, o anticorps eu vou ficar escondido É claro Aqui, ó Olha aí Fica preocupado com aquele lugar ali Que não cair, gente, na nossa cabeça O cara lá no topo do mundo Ah O B O B Não Eu subi num negócio, tem uma bola Correndo atrás de mim Tipo o Indiana Jones Nossa senhora Que loucura Ih, mano E das armadilhas isso aqui, meu Esse cavalo lá, safado Ih, mano, tô achando que Ai Pô, esse mapa é mó troll, velho É? Você pegou, né? Não, não fui não, mas tipo Ah, agora eu sei o que o laser que ele estava falando Você não sai mais daí Você caiu aí? Sim Você não sai mais daí Você fica aí Até alguém abrir a porta pra você Ó, sai Ó, um cique Mentira Mentira Ah, não Tem um cique ali de fora Ufa, ele não sabe como é que abre a porta Ele não sabe Caralho Nem eu sei como é que vai cair aí Eu nem lembro mais Lá de cima Lá de cima Em algum lugar Sim, você vai lá no negócio do Indiana Jones Como ganhar? Bom, primeiro você tem que saber fazer um mapa de hegemone Porque aí você faz o seu próprio mapa E aí você se esconde, né? Brincadeira Eu já fiz isso aqui, ó Tem um cara aqui com uma granada na mão tentando me pegar Ele não consegue Ele caiu aqui dentro também Mas ele tá com a granada na mão Ele não consegue me pegar Ele tá me perguntando O que que tá acontecendo? Né? Não, o cara é imortal Aí a gente faz assim É... Pronto, queridos O que que você tá aprontando? Não, arrombado Fala isso não Abriu a porta pra mim Tô invasando Caramba Vou ir lá pro labirinto Não Aham Não Foi, sim Não, aqui não Cagueta O cara me pegou, véi Pegou? Pegou Ele removeu a granada? Removeu Aham Bom, gente Se você não conseguia sair do... Do labirinto Eu suponho, então, que você não vai conseguir me achar aqui Ok, vamos ver se a gente é bom de labirinto Pô Quem disse que eu tô dentro do labirinto? Ah... Você quer cair aqui, né? Não, eu já tô em cima dele Em cima dele? Uhum Você quer devagar, hein? Olha pra trás Ai Ah, não, não é você que não Acho que não, véi Eu sou muito bom pra ser pego nesse jogo Eu sou só pego quando eu quero Pô, achei que era você e eu desci do labirinto Eu tava em cima dele, mas pelo menos peguei um, cara Ok, eu vou dar um tal Tá ouvindo? Aham Ai Nossa, ia ser pego, mano Mais o segundo, ia ser pego Que eu acho que no final aqui do labirinto Pô, gostei desse mapa, hein? Nossa, que senhora Tô rebolando aqui, o que é isso? Ó Tem um teto rosa aqui Sai, galera Sai, galera Vamos se mandar Acho que o Jean é o secret, hein? Sou não O que é isso aqui? Fica tranquilo Que lugar é esse? Olha Eu acho que foi aqui onde o Jean caiu Que foi uma bola Sim, é uma rampa Que você vai subir Ai, meu Deus Isso, é essa rampa aí mesmo Vai continuar subindo nela Não dá Pode ser uma porta aqui Na frente Estou vendo a bola E burrando todo mundo lá Cadê? Por que a porta tá aqui? Olha a bola A bola bateu no negócio de ferro, Jean Mano, não dá pra sair daqui, então Ah, não, velho Não dá pra passar Ah, esse cavalo dos infernos, mano Oh, que droga Que porcaria Nossa, eu tô no topo do mundo, velho É mesmo, né? Conte, conte demais O topo, topo do mundo Ô, mãe Eu nasci aqui Estamos no topo do mundo É umas máquinas de lavar lá embaixo É mal engraçado, velho Tem mais de uma bola Tem outra bola descendo agora Subindo Oi, cara Tudo bom? Você é Seeker? Hã? Você é Seeker? Não, eu sou o Raider Eu tô com os caras aqui Estamos chegando aqui No topo Do mundo Onde você tá, gente? Tô vendo um Seeker ali No outro topo do mundo Você tá com uma ganhada na mão? Aham Como que você chegou aí? Sei lá, eu nasci aqui Não tem como Não sei como é que chega aí Deve ser pelos portais lá também Ah Você sabe onde é o nosso portal? Of course Pô, essa merda me bugando aqui Pô, tô bugado aqui, velho Pô, já se escondeu um lugar que não dá pra ir, velho Tenho certeza que não dá pra chegar lá Tem como vir sim, velho Pela as portas, certeza Vou ficar aqui olhando aqui Tô em cima dos cachinhos Ó Fecharam até uma porta aqui Não dá pra subir lá Porra Você tá no pé da minha torre? Sim, tá fechado Alguém apertou o botão Ah, mano Que troll esse bagulho, hein Apertaram o botão É nóis Apertaram o botão lá E ficou fechado Vai lá naquela sala de vidro Aí, olha Sala de vidro Ah, saquei Colchão de vidro Vê se tu consegue ver aqui na escada Não tem como entrar aí, velho Na porta lá de vidro? Não, não tem como entrar dentro dessa casinha aqui pra ver o negócio de vidro Ah, você tá lá no topo, é verdade Sim, tô no topo, topo Não tem, velho Não tem esse... Ah, mano, olha aí A gente é um lugar bom, então, velho Porra, mano Como é que você chegou aí? Sabe aquelas portinhas lá? Hã? Eu nasci, tipo, na frente dela Eu só entrei Ah, eu também não achei que se dê isso Mas tá fechado, velho Não sei onde que é aquilo lá Porque eu nasci Então, tá fechado Não tem como ir aí Só, tipo, dê um passo e... Puf Ah, que sacanagem, velho Ah, tem um cara no labirinto Eu vou brincar com ele, então Vou ser dedo duro, hein Você tá vendo o cara lá no labirinto? Se o tome tá subindo aqui, você pegou tudo O labirinto é mó grande Eu peguei o cara, pelo menos é que eu peguei o jão Hehehe